Fala galera do EsporteBuzz, meu nome é Lucas Miluzzi e hoje nós vamos falar sobre o Ayrton Senna no podcast do EsporteBuzz. Mas para falar sobre esse tema, hoje eu recebo um cara que tem mais de 22 anos de experiência em cobertura jornalística pelo Estadão, focado em Fórmula 1, mais de 500 grandes prêmios, passagens pelos maiores veículos de comunicação do Brasil, Lívio Oríquio. E aí Lívio, tudo bem? Prazer estar conversando com vocês, falar sobre esse assunto com quem a gente conviveu profissionalmente, que é o Ayrton. Apesar de o ano que vem a gente lembrar os 30 anos da perda dele, ainda é uma figura, um personagem vivíssimo, haja vista. Que hoje nós estamos falando dele com uma certa eloquência, 29 anos depois do que aconteceu. 29 anos depois de uma tragédia que invadiu a casa de todas as pessoas que estavam assistindo, né? Um dos maiores ídolos nacionais, se não o maior... Um herói nacional. Um herói nacional, né? E antes da gente tocar nesse assunto, eu queria voltar no início da carreira do Ayrton Senna na Fórmula 1. Você já conhece ele antes, né? Pelo que eu sei, você acompanhava a carreira dele no kart, conhecia um pouquinho, tem uma história com isso? Acompanhar seria dizer muito, né? Eu vi o Ayrton correr em 78, em Interlagos, que foi a primeira vez que eu vi, depois de ler uma reportagem sobre um garoto prodígio, na revista Quatro Rodas. Eu fui até o autódromo. Naquela época, embora não fosse ainda um jornalista, mas eu sempre gostei muito de automobilismo. E vi o Ayrton lá em Interlagos naquele dia, da arquibancada do kartódromo, né? Eu era molecão também, se esqueça disso, em 78. E depois, sim, quando ele foi pra Europa, eu vi uma corrida dele de Fórmula 3 e depois na Fórmula 1, uma boa parte das corridas dele na Fórmula 1, eu estive lá. E também, isso é importante, quando ele estava na Fórmula 1, eu tive muitos contatos com pessoas que conviveram profissionalmente com ele no período anterior a ele chegar na Fórmula 1. O Ralph Firman, que ele correu na Fórmula Ford, e o Dick Bennett, que é um Kennedy que correu na Fórmula 3. Então, eram pessoas que a gente procurava desvendar o personagem Ayrton Senna. Então, a gente procurava esses profissionais que eram donos de equipe, por onde ele correu na Fórmula Ford, na Fórmula 3, e depois no início na Fórmula 1, na equipe de Tolman também. Então, você acaba construindo o teu castelo de cartas a partir daquilo que você vê, sente, e daquilo que os personagens que conviveram com ele, eles te repassam. E é muito difícil você decifrar um piloto e você falar, pô, esse cara realmente vai ser um fenômeno. E quando você viu ele no kart, você achou ali, você sentiu uma coisa diferente? Ou ainda teríamos que esperar até o dia 25 de março de 1984, no GP do Brasil, que foi a primeira corrida dele pela Tolman, estreia na Fórmula 1? Isso é muito interessante. O Ayrton, ele tinha uma técnica de pilotagem no kart, ele usava muito o corpo. Eu vi ele e depois vi muitas imagens dele no kart, no Campeonato Mundial. Naquele mesmo ano, em 78, 79, esse tempo que ele foi vice-campeão do mundo no kart, ele tinha uma técnica de usar muito o corpo para ajudar a entrada de curva. Isso, para quem tem o olho um pouco treinado, é muito evidente você enxergar isso. Claro que em uma Fórmula 1, o seu corpo não ajuda a fazer curva, nós estamos falando hoje em dia de quase mil cavalos. Mas em um kart de 30 cavalos, isso faz diferença. E é um estilo muito agressivo, de você brecar muito dentro da curva. Normalmente, quando você faz isso, o carro tem uma tendência natural a sair ou de frente ou sair de traseira. Na hora que a frente entra, a traseira escapa. E a técnica do Ayrton era muito legal de ele ter um domínio tão grande, um controle tão grande do carro, que ele sabia como administrar essa escapada natural de traseira que o carro dava. E isso explica muito a velocidade dele. E uma história curiosa é que em 2005, eu estava em Mônaco, e a preliminar do GP de Mônaco era a Fórmula 3, Campeonato Europeu de Fórmula 3. Tinha um menino que havia ganhado cinco corridas naquele campeonato, as cinco primeiras. Eu fui na saída do túnel, como eu sempre fiz na minha vida, para andar no meio da pista, para você ver de perto como os pilotos conduzem, isso te dá um raio-x bem mais completo de quem é o piloto, sempre partindo disso que eu falei, de você estar educado a enxergar uma série de coisas. E eu vi um menino fazendo a saída do túnel e a tabacaria de uma maneira que me impressionou, até porque ele também usava um capacete amarelo. E se chama Lewis Hamilton. Ele tem uma técnica bem parecida com a do Ayrton. Breca muito dentro e consegue ter um controle do carro excepcional, e que isso se traduz em maior velocidade. Tanto é que ele fala que o Ayrton é a maior inspiração para a carreira dele, e não é à toa. E o público brasileiro também gosta muito do Lewis. Sem dúvida. E aí a gente fala dessa estreia dele no Rio de Janeiro. Você estava presente? 84 não. 84 não. Como jornalista, meu primeiro GP foi Rio 87. Rio 87. Como jornalista. Como jornalista. Então você já pega o Senna ali na última temporada da Lotus, ali na Lotus, indo para... Para McLaren no ano seguinte. Mas 85, 86 eu fui como espectador no Rio. Você estava lá. Na arquibancada. Na arquibancada. E já conhecia, já fazia ideia do Ayrton Senna. Sim. Como foi esse primeiro contato? Assim, como torcedor, espectador, né? De ver o Ayrton ali pela primeira vez. E aí depois, anos mais para frente, você acompanhar ele, ia ver o que ele se tornou, um tricampeão mundial, 41 vitórias. Depois dessa experiência que eu vi ele com o Andy Carton, eu vi ele uma vez na Inglaterra em 83. Mas não cheguei perto dele. Mas naquele mesmo ano, indo no campeonato inglês de Fórmula 3, estava em curso, eu o vi no aeroporto de Congonhas. E eu me lembro que... Quando eu vi, nossa, aquele é o Ayrton. E eu me aproximei dele, já fazia faculdade de jornalismo nessa época. Me aproximei e falei, deixa eu ver o cara de perto, né? Olhei ele e falei, pô, é o Ayrton, é mais alto do que eu pensava. Então, é magro, tal, tal. Então, eu vi o Ayrton em 78, depois vi em 83. E tinha visto ele correr uma vez de Fórmula 3 na Inglaterra. E aí, você chega em 87, pega aquele finalzinho dele da Lotus, 88, McLaren, primeiro título mundial dele. No 89, aquele episódio de Suzuka, em que, anos, anos, anos depois, o Jean-Marie Balestre, ele reconhece que interveio na decisão do diretor de prova para desclassificar o Ayrton. É completamente injusto aquilo, para dar o título, garantindo naquela prova mesmo o título, para o Prost, francês, como Jean-Marie Balestre. E é bom que você tocou nesse assunto do Prost, que eu queria chegar nessa temática, nessa rivalidade entre os dois, né? Ele chega em 1988, ali na McLaren, para ser o companheiro do Prost. O que era para ser até... Muitos achavam que poderia ser uma amizade, acabou não sendo, e você acompanhou de perto essa história. Sim. Como que foi criando essa rivalidade entre os dois, né? Porque é um dos maiores exemplos do que é um companheiro de equipe querer ganhar do outro. Ali não tinha parceria, né? Isso é bem legal. Tem uma amizade, se eu posso dizer amizade. Na Fórmula 1, é difícil você usar o termo amizade, né? Você pode dizer uma relação profissional de alguma proximidade. Normalmente é isso. Agora, com esse personagem, que se chama Jô Ramírez, eu tenho amizade com ele, tá? Inclusive, agora, este ano, eu vou lá para... Perto de Valência, perto de Valência, onde ele mora, no sul da Espanha, para entrevistá-lo, para um livro que eu estou produzindo. Depois, se tiver a chance, a gente conversa sobre isso. Bom, o Jô Ramírez, ele era o coordenador da equipe McLaren. E ele gosta muito do Prost, até hoje. E respeita muito o Prost. Mesma coisa em relação ao Ayrton. Como o Ayrton, ele tinha um toque a mais, porque eles se tornaram também amigos. O Jô era um confidente do Ayrton. Só que o Jô ficava no meio do caminho, porque ouvia os lamentos de um, depois ouvia os lamentos do outro. A relação não foi belicosa. Foi uma relação tensa. Se tornou uma relação, um clima de guerra, depois do grande prêmio de San Marino, de 89. Porque quando eles começaram a segunda temporada juntos, de 89, havia um acordo, foi feito um acordo entre eles, de um não passar o outro na primeira volta. Na corrida de San Marino, o Ayrton estava, largou atrás do Prost. E quando eles chegaram na tosa, uma curva lenta à esquerda, depois da largada, fazia a largada, passava na tamburela, a Vila Neve chegava na tosa, lenta à esquerda. O Ayrton passou. O Prost. Nós fomos conversar com o Ayrton depois. O Ayrton falou, Eu não posso ficar atrás de um cara que estava muito lento. Eu ia correr o risco de todo mundo ir passar. E o Prost ficou desconcertado, porque o acordo não foi cumprido. A partir daí, tudo virou um clima de guerra, literalmente, entre eles. A ponto de algumas informações, não algumas, diria várias, de um piloto desenvolver para o acerto do carro, não passar para o outro. Os dois eram muito capazes nisso. O Prost e o Ayrton. Diria que o Prost talvez até um pouquinho mais. Que o Ayrton compensava um eventual carro que não tivesse tão bom no talento e na coragem que ele tinha. O Prost é um piloto extremamente capaz, mas que não assumia alguns riscos que o Ayrton assumia, segundo ele próprio, nos conta até hoje. Então, o clima de guerra começou principalmente depois desse evento, lá em Samarino 89. E o quanto essa rivalidade entre os dois contribuiu para o crescimento do Ayrton? Você acha que essa rivalidade contribuiu para o crescimento do Ayrton? Ou isso ele utilizava com uma forma de projeção até internacional e principalmente nacional no Brasil que vivia um momento conturbado na época? Serviu para todo mundo amadurecer. Os dois pilotos, a equipe e nós da imprensa. Todo mundo aprendeu com isso. Os dois pilotos colocavam a briga nesse termo. Eu represento o bem, ele representa o mal. E cada um dentro dos seus pontos de vista. E levavam isso para os seus países. O Prost não tinha o peso, e até hoje não tem, que o Ayrton tem na França. O Ayrton no Brasil era um ídolo e um herói nacional. Era aquele rapaz que vencia contra tudo e contra todos, inclusive contra o mal, Alain Prost, que tinha por trás de si todo o status quo, toda a estrutura da FIA e tudo mais. O que também não é verdade. Ou menos totalmente. Então, eles colocaram dessa forma. Cada um. Para a equipe, foi fantástico, porque eram dois pilotos excepcionais em tudo. Em como desenvolver o carro, em velocidade, em constância, chegavam ao final das corridas, o que na Fórmula 1 é fundamental. Numa época em que o nível de quebra era maior do que hoje, os carros eram muito menos monitorados. E tem, o Ayrton cresceu como piloto por ter a referência de um companheiro de equipe que era excepcional. Rápido, constante ao extremo, estrategista, sabia como interpretar uma corrida de 300 quilômetros numa época em que a importância dos engenheiros no resultado final da competição era infinitamente menor do que hoje, se parava muito pouco para trocar pneu, se largava com o pneu que você recebia bandeirada, não tinha reabastecimento. Essa questão de estratégia era a responsabilidade, basicamente, do piloto. Não é hoje, como tem programas de computador, equipes de profissionais especializados para isso. Nada disso existia. Era um toquezinho no rádio lá e acabou. Nada mais. E as placas que ficavam nos muros dos boxes, que a partir daquilo o piloto criava todo o cenário da disputa e dava a resposta dele para isso. Essa era a Fórmula 1 desse período. Um piloto de hoje, naquela época, eu não saberia nem o que fazer. Assim como um piloto daquela época, eu não sei se ele seria capaz de pilotar a 300 por hora, tirar o olho da pista, olhar para o painel do carro, intervir em todos aqueles comandos que existem ali, depois olhar para frente de novo. Então, são desafios diferentes, são processos seletivos distintos, de épocas que nem são tão longe assim. Por isso que é impossível você comparar pilotos de eras distintas da Fórmula 1. Porque os desafios técnicos e até emocionais são diferentes. Então, o Ayrton cresceu, voltando à sua pergunta, cresceu, e o Prost também, em tudo, em todos os aspectos, por conta de as referências que eles tinham eram as máximas possíveis. Tinha os melhores carros e um companheiro era o mais eficiente do grid, fora ele próprio. Você contando, eu fico imaginando que presenciar essa rivalidade ali ao vivo em cores deve ser um tanto quanto diferente, né? E, às vezes, você deve até achar um pouco, você olhar uma cena, um fato que aconteceu com você ali que foi bizarro, da rivalidade entre os dois, que você viu com os seus olhos e você falou, meu, não é possível que esses caras estão fazendo isso, atos um contra o outro, em questão de disputa de título. Teve um momento que você falou, meu, isso que não existe, isso é bizarro, como que pode acontecer isso? Teve algum GP, alguma história ali que você não conseguiu entender muito bem por que os dois não se gostavam tanto? Eles têm a favor dele, é importante colocar isso, um aspecto. A McLaren Honda era uma equipe muito mais eficiente que todas as demais, em termos de chassi, em termos de motor. E até em termos de gestão. Ron Dennis, ele sabia, ele deixava aquilo aberto entre os dois por uma razão, ele estava capitalizando com isso. Ele sabia que o título necessariamente ficaria com a equipe e com um dos seus pilotos. Caso contrário, essa história seria diferente. se houvesse ameaça de um piloto, o nível de interferência dele seria muito maior. Então, essa questão de você falar, pô, isso é ridículo, tem um peso muito menor porque, de qualquer forma, era a McLaren e a Honda queriam ganhar. se você pegar, por exemplo, a Williams com a Honda tinha o melhor carro e tinha o Mansell e o Nelson, dois pilotos excepcionais, digladeando entre si e havia um canibalismo lá. Esse canibalismo foi tão ruim para a equipe que fez com que na última etapa em Adelaide eles perdessem um campeonato que era, conseguiram mais difícil perder o campeonato e pior do que perder o campeonato foi perder a Honda. A Williams se complicou completamente a partir daí. Então, essa disputa cena-prost ela tem que ser vista dentro desse cenário em que necessariamente ou um ou outro seria campeão porque os adversários não tinham lastro para ameaçar a hegemonia da McLaren. Mas algumas coisas, Suzuka 89 Suzuka 89 em que o o Prost faz isso com o Ayrton fecha deliberadamente para provocar um acidente entre ambos mas isso há 90 km por hora na freada da chicane diferente do que o Ayrton fez no ano seguinte em que o Prost já estava na Ferrari depois da largada na primeira curva uma curva que se aproximava em sexta marcha na época e o Ayrton tirou o pé para dar um toque na roda traseira direita do Prost ali os dois podiam ter se ferido morrido até né e isso não sou eu que falo o Ayrton assumiu isso que ele deu com a mesma moeda e o Prost isso no meu entendimento a FIA era muito evidente que o Prost teve uma ação deliberada assim como o Ayrton deveria ter sido muito mais dura com os dois como foi com Schumacher em 97 em Gidereta na Fronteira em que uma punição que ela é simbólica de tirar o título de vice-campeão do mundo mas ali o Max Mosley que era o presidente da FIA deixou claro que uma ação deliberada de um piloto bater no outro ia ter consequências sérias e ele transportou isso depois para as outras eras da Fórmula 1 então acho que a FIA que deveria mostrar a autoridade dela não mostrou nesse período e isso é um pouco chocante porque havia vidas em jogo ali né e tem uma história do Prost que ele já teria procurado Ayrton Senna para tentar amenizar a situação se desculpar até e ele e o Ayrton talvez nunca tenha dado bola para isso só que aconteceu um episódio curioso que até você acho que presenciou né 94 Ayrton tinha falecido já e eu tinha pedido uma entrevista para o Prost e ele falou vamos fazer isso no GP da França o GP da França em junho o Ayrton tinha morrido em maio ele era comentarista da TF1 na televisão francesa e aí ele falou vamos fazer amanhã no sábado eu fui procurar na sexta-feira e ele falou fazemos amanhã entre o treino livre e a classificação ok foi lá no motorhome deles da TF1 e começamos a conversar o senhor Alain Prost não parava de falar e dentre as coisas que ele falou para mim sobre esse aspecto falou nervoso o ano passado no grande prêmio de Adelaide era o meu última corrida do ano eu tinha procurado o Ayrton antes liguei para ele procurei ele pessoalmente e falei vamos conversar eu vou estou saindo da Fórmula 1 vamos passar limpo isso nós tivemos uma história também muito bonita e o Ayrton nunca me deu bola nada este ano 94 antes de acontecer o mês passado em Guimola eu também telefonei para ele ele nem me deu não foi é não 93 procurei ele nem me deu bola quando acabou o campeonato na última etapa do ano lá em Adelaide ele ganhou eu fiquei em segundo eu estava do lado dele no pódio e o que ele fez ele me pegou pelo braço e me puxou para a primeira posição do grid e pegou meu braço e levantou e achei eu tenho vontade de empurrar ele lá de cima o próstata grita assim nervoso nervoso e nisso Jean-Louis que era o Galvão Bueno da TF1 já tinha passado lá na nossa sala e diz Alain s'il vous plaît Alain s'il vous plaît dizendo você está falando alto e daqui a pouco vai começar a classificação eles tinham que ir para a cabine né e o próstata falou porque eu procurei ele e ele quis passar para o mundo a ideia de que ele que tomou a iniciativa de tentar estabelecer amizade entre nós isso é falso isso não se faz não sei o que lá mas depois disso 94 eu já não estava mais na Fórmula 1 o próstata dizendo a gente conversou a gente conversou não foi como eu queria eu falei isso para ele que eu não tinha gostado nada do que ele fez em Adelaide e a gente voltou a ter um relacionamento normal e eu tinha dito para ele que aqueles acidentes todos que estavam acontecendo em 94 na pré-temporada e depois ele tinha que tomar uma atitude porque tiraram todos os recursos eletrônicos do carro e não mexeram com potência o carro ficou muito difícil de guiar e que ajudava a explicar aqueles acidentes todos do Jarvileto antes da pré-temporada do Alesi nos testes de pré-temporada depois na sexta-feira o Robinho na Nímula no sábado o Ratzenberger morreu e isso o Lauda falou a mesma coisa que o Lauda também era outro piloto experiente que falou para o Ayrton você é o cara que tem que liderar esse movimento para que se faça alguma coisa antes que tenha mais tragédias e de fato teve outra embora não se relacionasse com esse episódio da mudança do regulamento ao menos diretamente e aí ele é campeão tricampeão na McLaren em 1994 ele decide ir para o Williams antes da gente falar do acidente eu queria saber o seu ponto de vista em relação a troca que ele fez de sair da McLaren ir para o Williams ele fez o certo para o momento chegou a hora de ele dar esse passo de ir para o Williams ou você acha que seria melhor ele ter ficado onde ele já era tricampeão qual sua opinião sobre em 1993 a McLaren competiu com o motor Ford V8 versão cliente porque em 1993 a equipe oficial da Ford era a Benetton com aquele motor V8 eles não iam conseguir fazer nada contra um motor V10 Renault de fábrica oficial de fábrica da Renault que era parceira da Williams então Ayrton sabia que em 1994 mesmo com a Peugeot entrando na Fórmula 1 eles não provavelmente não teriam carro competitivo como a Williams tinha haja vista que o Prost dominou a temporada de 1994 a segunda metade de 1993 com o carro FW16 FW15C foi o carro que tinha mais recursos até hoje na história da Fórmula 1 que o regulamento permitia para 1994 todos aqueles recursos eletrônicos foram proibidos então havia uma dúvida em relação ao que a Williams poderia produzir porque a grande vantagem da Williams vinha primeiro do fato de ter um motor que era um dos melhores da Fórmula 1 um V10 de fábrica da Renault e um carro que tinha uma suspensão ativa extremamente eficiente que fazer com que toda a concepção aerodinâmica do carro concebida por ninguém menos de Adrian Neway funcionasse as mil maravilhas a suspensão ativa fazer com que o carro praticamente corresse num túnel de vento porque ela reduzia muito todas as variáveis que interferem na resposta aerodinâmica de um projeto então se a Williams oferecer essa possibilidade para o Ayrton de correr não há dúvida alguma que era a melhor opção que ele tinha para fazer e foi o que ele fez só que com a mudança do regulamento lá no teste de Portugal no Estoril quando ele andou no carro novo o FW16 ele ficou chocado o carro não tinha suspensão não tinha curso de suspensão o New Way para fazer um carro que respondesse com a aerodinâmica que ele gostaria que ele precisava aquele assoalho do carro tinha que estar paralelo ao solo ao máximo possível se você faz uma suspensão macia o assoalho varia a altura e você uma hora gera muita e de outra gera pouca pressão o carro fica inguiável então o Ayrton saiu do carro e falou esse carro é inguiável a ponto de a Williams pegar o carro do ano anterior e mesmo sem tirar a suspensão ativa colocar a suspensão convencional e o Ayrton e era a opção do Ayrton para começar o campeonato só não foi porque o Patrick Hatt diretor técnico da Williams e sócio do Frank Williams e o Adrian Bateram o pé não nós fizemos um carro para correr esse ano nesse início ele estava com dificuldades mas a gente vai desenvolvê-lo mesmo com esse carro o Ayrton foi pole no Brasil abertura na etapa seguinte em Aida no Japão e na terceira etapa em Imola lá na Itália então o carro era rápido mas era um carro inguiável o carro foi se tornar um bom carro a partir do GP da França em junho quando eles estrearam uma versão nova do carro do FW 16 o manso ocorreu nessa prova inclusive no lugar do David Coulter e a morte do Ayrton influenciou diretamente nessa mudança de carro da Williams ou já era algo que já estava sendo pensado já estava em curso já estava em curso altamente estimulada pela pressão do Ayrton porque a gente via na pista por exemplo a corrida que ele pouco antes dele morrer eu estava na sala dos boxe na sala de imprensa de Imola que fica em cima dos boxe e a gente via ele passar atrás do safety car numa velocidade baixa e a traseira batia no asfalto isso em velocidade baixa imagina isso mostra que o carro era o mais baixo possível porque quando você levanta o assoalho você coloca ar lá dentro se você coloca ar você tem pressão lá dentro então você diminui a pressão de cima para baixo então você perde downforce então o carro era tão baixo tão baixo que estolava aquela traseira batia no solo e o ar de repente não passava e eu inclusive quando teve o acidente achei que embora a dinâmica da maneira como o carro saiu da pista não fosse um modelo de comportamento para quando você tem um estol de traseira como era o caso mas eu cheguei a pensar falei acho que isso tem a ver com o ar que não passou embaixo do carro criou uma bolsa ali e tornou o carro inguiável foi a minha primeira impressão sim naquele instante e a dinâmica depois que o Instituto de Aeronáutica da Itália que a perícia determinou que foi a quebra da coluna de direção que provavelmente foi isso mesmo provavelmente não tenho 100% certeza disso e aí estamos falando desse grande prêmio aí em Imola não tem como a gente não falar da morte dele é o nosso tema aqui do nosso podcast só que antes da gente falar da morte dele em específico aquele Imola aquele período já estava conturbado para quem não lembra o Rubinho praticamente ficou a centímetros de uma morte e aí a gente tem o Ratzenberg que morre um dia antes como que era esse clima ali em Imola como como as pessoas os pilotos até o próprio Ayrton ele já se sentia pressionado você chegou a citar um pouquinho você pincelou um pouquinho agora a pouco mas gostaria que você se aprofundasse um pouco mais nesse sentimento do Ayrton antes da corrida o Ayrton estava impressionantemente pressionado o Ayrton não lidava muito bem com isso você que convivia com ele no autódromo percebia quando era um piloto em passe quando era um piloto que estava em ebulição dentro de si ele refletia isso outros pilotos não a maioria não bom ele estava sob pressão porque aquela era a terceira corrida do campeonato existia um medo na Fórmula 1 de que o Ayrton na Williams fosse ganhar todas as corridas de 94 porém primeira corrida Brasil ganha o senhor Michael Schumacher com o Benetton forte segunda corrida Imola desculpe Aida ele bate na largada o Larine bate nele na largada ele fica na caixa de Brita estava lá também e o Schumacher ganha duas primeiras etapas do campeonato Ayrton não faz nenhum ponto e o Schumacher ganha as duas primeiras corridas ok vamos para a Europa começa a temporada europeia vamos colocar a casa em ordem Ayrton pole position de novo porém a pressão vinha da falta de pontos falta de resultados contra todas as tendências expectativas segundo vem da indirigibilidade daquele carro ao longo de 300 km de uma corrida embora em uma volta lançada o Ayrton fosse capaz de fazer aquilo que a gente via fazer pole position vinha das dificuldades que ele tinha até para pilotar ele mostrou para nós o cockpit era tão apertado que naquela época o regulamento não exigia dimensões mínimas para o cockpit e nem para o monocoque na frente então os engenheiros faziam o menor possível para dar o menor arrasto possível e o Ayrton batia com a mão nas laterais do cockpit para você ter uma ideia e mostrou isso para a gente naquela corrida eles tinham feito abaixado um pouco o volante para dar um pouco mais de espaço para ele tá além disso o Ayrton ele estava num momento de fazer grandes investimentos ele tinha se tornado o representante da Audi no Brasil tinha acabado de comprar uma concessionária Ford grande com um sócio dele no Brasil na quinta-feira ele foi para o lançamento de uma bicicleta em acho que foi em Ferrara e chegou atrasado no autódromo a gente estava esperando ele e a assessora de imprensa disse que ele viria depois por causa de um atraso um compromisso ok nós esperamos ele chegar na quinta-feira e conversamos com ele na área da Williams motorhome da Williams na área coberta da Williams enquanto ele almoçava enquanto ele almoçava a gente sentava na mesa sentou na mesa com ele e conversamos com ele isso na quinta-feira e ele claramente era uma pessoa que estava com quinhentas coisas na cabeça falava sempre com aquele olhar distante se perceber que falava uma coisa pensando também em outra ao mesmo tempo aí começa o treino livre da sexta-feira depois o Rubinho sofre um acidente gravíssimo o carro quando a TV mostra a imagem o carro está de ponta-cabeça né depois como virar o carro isso foi o mais impressionante porque se o piloto tem uma lesão de coluna cervical da forma que o carro estava virado e colocaram no lugar de novo só aquele baque que deu você viu a cabeça dele mexendo para um lado e para o outro se houvesse uma lesão óssea ali por exemplo de coluna cervical só aquele movimento provavelmente mataria o piloto ou deixaria o tetraplástico né então eu tenho formação biológica quando eu vi aquilo eu falei nossa senhora bom felizmente ele se machucou bastante mas naquele fim de semana mesmo ele voltou no autódromo não correu o Ayrton foi visitar ele no hospital Maggiore na sexta-feira à noite eu estava no hospital que eu tinha que visitar o Rubinho também e vi o Ayrton o Rubinho estava dormindo inclusive e o Ayrton foi para o centro médico do hospital do circuito antes de ir no Ferrari e a gente estava na porta do ambulatório queria saber notícias do Rubinho somos jornalistas né claro a gente a gente o Ayrton sair de lá com o semblante ainda mais preocupado depois no sábado ele estava dentro dos boxes a gente estava na sala de imprensa e deu para ver ele não estava dentro do carro quando o Ratzenberger bateu porque normalmente os primeiros carros a saírem na classificação naquela época eram os carros de equipes que não iam disputar as primeiras colocações que eram as chances que eles tinham de aparecer na televisão que depois de entrar os carros principais não apareciam mais e o Ayrton estava nos boxes dele e assistiu a batida nós vimos na sala de imprensa que o Ayrton quando olhou aquilo ficou estarrecido viu a gravidade né da imagem e o que a gente fez voltamos para a porta do ambulatório para onde levaram o Ratzenberger a ambulância levou ele para lá para ter notícias né e a gente viu o Ayrton entrar e quando ele saiu ele estava com os olhos bem embarejados bem abatido porque sabia que o piloto tinha morrido não voltou para a pista ele já tinha registrado um tempo dele já tinha feito o melhor tempo atenção isso no sábado não mesmo assim mesmo sem voltar ele garantiu a pole no domingo de manhã e depois teve aquela história de que o irmão levou umas fitas isso existe mesmo é um fato é um fato isso é um fato agora quem sou eu claro nenhum acesso a nada que isso aconteceu aconteceu agora qual é a extensão disso eu nunca me preocupei em saber nada lia algumas coisas a respeito e não sei qual a fonte que as pessoas tiveram para escrever o que nós soubemos e isso é um fato que o irmão de fato apresentou essas gravações lá da namorada do Ayrton Adriane Galisteu e que a gente não sabe se isso deixou ele mais preocupado ou simplesmente ele ouviu e falou isso não quer dizer nada eu nunca me interessei por isso um assunto tão pessoal que não diz respeito a gente a mim pelo menos é mais que não deixa de ser um elemento para você colocar na mesa tá do inoportunismo do irmão de fazer isso de levar um fim de semana de competição uma coisa dessas ok mesmo sem a gente saber o teor do que havia lá no sábado o doutor Siduat depois da morte do Ratzenberger ele viu o Ayrton transtornado um tempo depois o doutor Siduat que era uma pessoa maravilhosa um neurocirurgião um homem de uma formação acadêmica uma experiência prática extraordinária e ele tinha um grupo de pessoas que ele gostava de conversar eu fazia parte desse grupo e a gente conversava informalmente né e ele contou para nós tempos depois que ele falou para o Ayrton para ele não correr e o Ayrton falou o que você quer que eu faça que eu vou para o Frank Willis e falo não estou em condições de correr o Schumacher ganhou as duas primeiras corridas eu vim contratado para o Williams que era para ganhar o campeonato e o cara já tinha não sei quantos pontos de vantagem na minha frente e eu não tenho esse poder profissional de chegar lá e falar não vou correr não existe a Fórmula 1 ninguém põe você no colo passar a mão no cabelo e falar ah meu filho qual o seu problema põe a bunda lá sente acelera que nós estamos pagando muito para isso tá e o Ayrton foi correr então o doutor Sidhuatl disse para nós que viu o Ayrton tão transtornado que sugeriu para ele de não disputar a corrida mas o Ayrton disse que era impossível fazer isso e aí tem a morte do Ayrton tem toda aquela polêmica em torno do que realmente o porquê da morte dele existe ali algum erro do carro o que que você teve esse acesso a esse laudo o que você pode dizer para a gente do que que é real e do que que é mentira também sobre o acidente quando Ayrton morreu ele foi o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Bolonha obviamente a gente foi para o instituto eu fui também para o autódromo de noite eu tinha que fazer alguma matéria do autódromo que eu escrevi do Hospital Maggiore escrevi do autódromo à noite e quando eu não dormi à noite não dá para dormir quando começou a clarear o dia eu estava em Riolo Terme que é uma cidadezinha nos Apeninos do lado de Imola uns 12 quilômetros eu peguei o carro e fui para o circuito quando eu cheguei no autódromo o dia estava quase claro já não totalmente claro e não tinha ninguém no autódromo nada zero eu fui com meu carro entrei na pista e fui até a curva Tamburelo até o local do ocidente depois que chegou os carabinieri e chegaram dois carros da Saje que é a empresa que administrava ou administra ainda o autódromo eu eu gosto muito da área técnica me dedico muito a isso embora você use 10% disso nos seus textos porque pouca gente se interessa mas disso de forma no tema isso faz com que o texto tenha correção conceitual naquilo que você escreve e às vezes você faz matérias específicas de técnica mesmo eu queria entender as coisas logo de cara eu percebi que eu tive uma impressão errada que mostrava uma faixinha amarela no muro que achava que era o capacete não era era da marca da Godier do pneu que era pintado de amarelo vi as marcas de freio no chão porque era o asfalto tinha dois metros de grama e eu medi com passos largos 14 metros de cimento branco até chegar no muro ali na Tamburelo e tinha a marca do pneu claramente no chão da freada que o Ayrton deu ele reduziu a mar em marcha e também freou bastante haja vista que a velocidade naquele ponto da pista era de algo como 300 km por hora e a perícia apurou que o impacto foi a cerca de 190 km por hora porque ele reduziu bastante a velocidade então ele vem para o Brasil na quarta-feira no mesmo avião que trouxe o corpo dele escrevi tudo que o Estadão pediu para mim na quarta-feira e na sexta-feira eu voltei para a Europa eu fui para Bolonha para acompanhar as investigações eles já haviam denominado já um responsável por isso era um magistrado o magistrado Passarini que eu tentei fazer contato com ele cheguei a vê-lo mas ele disse que não podia falar com a imprensa podia falar sim informalmente e que estava tudo ainda muito no começo então eu tenho os meus amigos de formação da área técnica que tinham já algum entendimento do que havia acontecido e depois de um certo tempo eu vi que não adiantava nada ficar em Bolonha e aí eu fui para outro ponto da Europa e a gente vinha acompanhando as notícias que saíam o Instituto Aeronáutica de Bolonha fez um estudo uma perícia técnica que apurou o que? que quando a Williams para criar esse para baixar o volante e o Ayrton não bater as mãos no cockpit eles pegaram a coluna de direção que é grosseiramente um tubo que vai do volante até a caixa de direção lá na frente do monocoque e de onde saem as barras da caixa para as mangas de eixo ok? essa coluna de direção a Williams fez uma emenda pegou um cano original que tinha um diâmetro e soldou um de diâmetro menor para ter mais espaço e a perícia apurou que o Ayrton começou a fazer a curva tamburelo para a esquerda e essa solda entre o diâmetro maior e o diâmetro menor da coluna de direção soltou então a roda que estava fazendo assim para contornar a curva uma vez que não tem solidariedade entre o volante e a caixa de direção ela naturalmente tende a seguir a tangente da curva faz assim e o carro vai em frente isso é compatível com o que nós assistimos com a dinâmica do acidente quem somos nós para contestar uma perícia desse nível porém essa mesma perícia determinou que o ângulo de impacto no muro foi de 17 graus e aí eu confronto isso com a imagem que eu tive na segunda-feira de manhã em seguida ao acidente em que eu vi as marcas da freada e o ângulo de impacto das rodas até chegar no muro para mim era conclusivo me chamou a atenção que era um ângulo muito maior do que os 17 graus e que explica a sequência dinâmica do carro entre o impacto e o carro parar ele se desloca muito pouco isso é clássico de que o ângulo de impacto foi maior houve uma imensa energia no choque e isso fez com que o carro se deslocasse pouco e depois a gente ficou sabendo e tempos mais tarde eu vim a ver que o cockpit do lado esquerdo do carro havia aberto um vão ali né a energia do impacto foi tão violenta que manteve aquela integridade aparente do cockpit porém do lado esquerdo havia um vão no momento em que eu li que tinha determinado que o impacto era 17 graus que eu confrontei com o meu ângulo de impacto que era muito maior eu coloquei em cheque as coisas dentro da minha limitação máxima de espectador de estar vendo algo eles tem testes laboratoriais engenheiros capazes eu sou um jornalista não tenho formação acadêmica em engenharia mas alguns dados você aprende a detectar ao longo desses anos todos se você tem interesse esse olhar clínico crítico para esses aspectos técnicos da Fórmula 1 então isso é uma coisa que eu tenho até hoje na minha cabeça eu nunca entendi isso não estou colocando nenhuma teoria da conspiração no ar aqui absolutamente só é algo que eu não entendo até hoje e tem uma questão que também me chama muito a atenção que você estava no dia do acidente e você foi o primeiro a chegar no hospital no hospital me conta um pouquinho dessa história como foi isso eu já tinha ido na sexta-feira visitar o Rubinho já conhecia o caminho das pedras assim que houve batida o que menos interessava era o resultado da corrida e sim saber qual era a condição de um herói nacional que era tão sendo então eu peguei meu laptop na sala de imprensa na minha malinha e fui embora peguei o carro e fui para o hospital Maggiore quando eu cheguei no hospital Maggiore não tinha ninguém e na minha cabeça também isso é importante eu não achava que era um quadro de morte do Ayrton porque você o cockpit estava inteiro o roubar estava roubar a barra de direção estava inteira era um acidente de alguma gravidade pela desaceleração grande mas no meu entendimento não sei se é porque eu também gostaria que fosse assim não potencialmente fatal embora pudesse ser ficou um pouco mais grave quando lá eu o Ângelo Orsi que era um fotógrafo amigo do Ayrton inclusive da família que estava no local fotografou e me falou Olívio ele está muito mal ele está perdendo sangue pela cabeça e eu fui com aquilo embora mesmo assim não imaginando que era quando eu cheguei no hospital não tinha ninguém eu olhei onde que era o centro de terapia intensiva 11º andar e fui até lá e quando eu cheguei lá tinha um médico na porta lá de fora e eu perguntei desculpe o Ayrton Senna está aqui eu falo italiano foi minha primeira língua e era o Dr. Gordini e ele fala assim eu que atendi ele no helicóptero e aí ele começa a descrever o quadro do Ayrton para mim e eu com a minha formação biológica eu falei como? foi aí que caiu a ficha de que de fato era um quadro irreversível alimentado depois pela entrevista coletiva do neurocirurgião que depois deu uma entrevista no hospital numa coletiva explicando que não havia como intervir cirurgicamente que o dano era generalizado na caixa craniana e depois tempos mais tarde o Dr. Ciduad que contou para nós que quando ele tirou o capacete junto veio massa cefálica porque tinha uma fratura de base craniana base a parte de trás foi o espaço foi o que ele entrou aqui e aí quando eu comecei a ler sobre o ocidente isso confirmou as minhas impressões de que a batida não era fatal o que foi fatal foi que quando ele bate num ângulo bem incidente isso atesta o meu entendimento a suspensão dianteira tem aquela barra que conecta a manga ao conjunto mola abortecedor se desloca e se projeta na direção do capacete um centímetro mais para cima passaria pela tangente do capacete provavelmente não aconteceria nada com ele mas ela empurra a borracha que envolve o recorte do capacete e pressiona o crânio contra a parte de trás do cockpit causando a fratura de base craniana de orelha a orelha atrás aqui quando ele perde massa cefálica e tudo mais e aquela imensa hemorragia por ter cortado a artéria temporal aqui na frente e tem relação com aquela alteração que eles fizeram no carro que ele abaixou um pouquinho mais talvez se não tivesse mexido pode ser que uma questão de um centímetro ali a posição do piloto não foi alterada foi o só o volante só o volante não tem como abaixar mais o piloto mas o o carro ali se não tivesse alterado o volante talvez poderia ter evitado com que isso acontecesse é uma exposição claro né mas é tão difícil a gente imaginar algo desse tipo a gente pode falar assim se o ângulo de impacto fosse um pouquinho diferente isso é um fato talvez a projeção da barra a push rod fosse outra e não atingisse ele daquela maneira isso sim a gente pode dizer que provavelmente seria a dinâmica daquele acidente mas é é muito difícil né algo que que faz muito do nosso controle né o que a gente pode atestar é que nos dias de hoje não teria essa dinâmica porque o cockpit é tão mais protegido muito em função dos experimentos dos da experiência de Imola que essa pouca gente nem todo mundo fala nisso mas a perda do Ratzenberg do Ayrton em Imola causou a maior de todas as revoluções na história da Fórmula 1 porque até então tudo que era aumento de segurança era apenas o resultado da intuição e da de conhecimento técnico pouco laboratorial dos engenheiros do evento e só depois do que acontecia com aquilo na prática que você ia ver se funcionava ou não podia ser até funcionar ao contrário depois disso o doutor Siduáticos liderou a formação do Instituto FIA esse instituto passou a receber verbas importantes da entidade ele é um homem que tinha formação lastro para isso coordenar junto com os engenheiros estudos e também a contratação de laboratórios para fazer os experimentos que eles queriam para aumentar a segurança então hoje antes de você implementar algo na Fórmula 1 você tem um largo período de experimentos práticos se aquilo funciona ou não então a chance daquilo não funcionar é muito menor do que era antigamente vê um cockpit hoje e vê o que era em 94 e o halo o halo foi é um elemento de segurança que aumentou exponencialmente a segurança e pouca gente também dá valor para isso existe até algo ainda melhor do que o halo que é aquilo que a Fórmula Indy adota que foi desenvolvido pela Red Bull Technologies uma empresa da Fórmula 1 que desenvolveu para a Fórmula Indy um recurso ainda mais eficiente que é um parabriso à prova de bala o halo é muito bom fantástico mas você não está imune a um acidente como o do massa por exemplo de uma mola atingir a nossa cabeça a chance dela passar pelo halo é grande mas enfim a grande contribuição que a gente pode dizer dessa forma dos acidentes de Imola é a mudança de uma postura empírica para você mudar a Fórmula 1 em termos de segurança para um resultado de experimento científico nós temos todos os elementos para acreditar que isso vai funcionar ok vamos colocar no carro e para a gente ir encerrando a nossa conversa você vai fazendo um trabalho aí ano que vem tem novidade queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente e também queria que você uma visão mesmo sua quem era Ayrton Senna você que trabalhou ele como profissional conhece ele como profissional e um pouquinho como pessoa mas muito mais a parte profissional dele quem foi o Ayrton Senna para você bom o Ayrton em termos de velocidade a minha opinião é a de muitos profissionais da Fórmula 1 em épocas distintas porque se você está na Fórmula passou na Fórmula 1 de 87 até 2020 como eu você pegou gerações diferentes de profissionais que passaram por lá de piloto a engenheiros a mecânicos há um certo consenso de que o piloto mais rápido que a Fórmula 1 já conheceu chama-se Ayrton Senna da Silva essa é a minha visão também um piloto que muito desconfiado sempre achava que as pessoas que se aproximavam dele a maioria pelo menos tinha algum tipo de interesse que não aquele que manifestava então Ayrton era uma pessoa muito desconfiada uma pessoa que respirava aquilo que fazia o mundo dele era que ele parece que boa parte dos prazeres da vida se não quase todos eram relacionados aquilo que ele fazia profundamente apaixonado e integrado aquilo que fazia muito interessado em aprender o resultado que você tinha na pista não é só talento só o talento não funciona na Fórmula 1 é o talento mais a dedicação e o seu grau de interação com tudo que acontece no carro em termos de engenharia em termos de gestão da equipe tudo mais alguém que gostava alguém que gostava muito de dinheiro que não é pecado e que sabia capitalizar sabia ganhar dinheiro na Fórmula 1 por conta de eu sei o quanto eu valho e eu quero receber por isso e sabia se impor numa negociação dessa forma mérito total dele e que tinha um sonho que era vencer um campeonato mundial a mais do que o Manuel Fancho seis títulos mundiais e então parar valorizava as estatísticas valorizava ser o piloto com mais vitórias que ele queria ser com mais polis com mais títulos dava valor a isso e que as pessoas que não faziam parte daquele pequeno rol de convivência dele não podiam jamais transpor essa barreira até porque ele vem de uma família que tinha uma condição favorável de vida nasceu nisso se eu pudesse fiz aí um raio-x que eu conheci no Arrington como a relação com ele era autódromo alguns aviões que foi curiosamente algumas vezes quando eu conversei com ele e basicamente é isso porque era um profissional ele era profissional nada além disso e você vai lançar um livro né você tá pensando tá com um progresso pensando não tô fazendo tá fazendo como que tá isso conta um pouquinho pra ele então o homem que vem a gente lembra os 30 anos da perda do Ayrton né nos 20 anos do que aconteceu em Imola eu fiz um especial pro UOL em 10 capítulos e deu um número impressionantemente grande de acessos então eu tenho essa base eu vou usar isso como base e vou contar uma série de outras coisas que não contei lá que foram vividas por mim nesse período de 94 e eu também vou voltar agora pra Europa e vou entrevistar vários desses personagens que viveram profissionalmente com a Ayrton João Ramiz Alan Prost Neil Watley Neil Watley engenheiro da McLaren que em 93 no pódio de Suzuka se vira eu tô do lado e ele fala eu não conheço nenhum piloto que seria capaz de ganhar uma corrida nesse circuito com um carro como o nosso com um motor como o nosso ele ganhou um motor que tinha uns no mínimo 60, 70 cavalos a menos do que os outros que era um motor Ford V8 em Suzuka que é uma pista de potência fazendo um pit stop a mais do que o Alan Prost então Neil Watley que ainda hoje está nativo falou então entrevistar esses personagens resgatar histórias daquele tempo e a visão de hoje que todos nós temos daquilo lá vivenciamos aquilo e com todo o nosso desenvolvimento como pessoa e como conhecimento como a gente enxerga tudo aqui então esse livro ele narra tudo aquilo que eu vivenciei em primeira pessoa lá no período de 94 acrescentado com esses personagens que viveram diretamente com Ayrton Senna a ideia é lançar o ano que vem quando vamos lembrar os 30 anos da perda dele é Ayrton Senna faz 29 e tem história esse livro aí eu vou querer também ler porque tem muita história boa bom galera o livro e o oríquio não dá nem pra dizer né muita história muita coisa eu queria ficar aqui mais umas duas horas sabendo um pouco mais de Fórmula 1 de Ayrton Senna mas vai ficar pra uma próxima agradeço pela sua audiência não esquece de curtir de compartilhar a gente aí nas redes sociais o Sportbus Lívio muito obrigado prazer e até uma próxima até uma próxima